Olá, integrantes do universo WWE, sou Marco Faro ao lado de Roberto Figueroa. Nesse domingo assista o SummerSlam na WWE Network. A cada ano, o SummerSlam fica maior, melhor, mais emocionante. Super-astros e super-estrelas do Monday Night Raw e do SmackDown ao vivo irão competir no encontro mais quente. E você pode acreditar que a noite vai ser cheia de ação, drama e algumas surpresas. É, e esse ano pela primeira vez o SummerSlam será transmitido ao vivo em português na WWE Network. Então, não perca a chance de fazer história e curtir a maior festa do verão americano.